show de bola pessoal então agora feito isso aqui veja que a gente já criou o nosso model agora a gente já pode estar criando então aqui o nosso controller é tempo aqui controller para estar manipulando essas informações aqui e jogando pra viu olha só que interessante criei o model certo é o modelo agora vou criar o controle que vai estar manipulando essas informações então vou dar o nome aqui de que pode ser de professores professores certo então aqui eu vou criar vou criar um vazio mesmo e vamos fazer essa programação manual aqui tá pessoal daqui um neri nates que é beleza só pra ficar registrado aqui porque sabe que a pirataria é como e solta mas não tem problema sem stress amor vamos vamos continuar aqui tá não é por causa disso que nós vamos né podemos afrouxar para os homens olha só então o que nós temos aqui nós temos que o um index ou seja um index que poderia estar listando tudo certo eu vou fazer o seguinte a gente vê quantos que eu tenho aqui cadastrados eu tenho tenho eu tenho eu tenho três vou fazer eu vou mostrar então aqui para listar todos eles para listar só um deles tá ok então vou criar aqui um chamado lista um certo aqui ó contra você vou criar um aqui chamado então lista um lista um é porque porque eu quero listar retornar apenas um deles é só isso tá pessoal então aqui tudo bem tá pedindo para renomear se eu quisesse renomear não 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 eu não quero fazer absolutamente nada e às vezes o computador não está preparado que sempre tem uns louco atrás escrevendo umas coisas por que o cara está querendo listar um né mas como isso aqui é pedagógico né então é para vocês aprenderem então é o seguinte eu vou eu vou fazer o seguinte simplesmente então aqui ó eu vou criar uma uma variável certo vamos mudar o nome daqui professores mesmo pronto já que é professores vai ficar bem bem claro o que eu vou fazer pessoal eu vou pegar minha classe de professores certo que nós criamos aqui a professores crude então eu vou pegar minha classe de professores crude professores professores vejo que vejam que vejam que ele nem aparece aqui né pessoal na lista certo mas se tu marcar aqui ó modos aqui aí ele já vai aparecer aqui não estou importando agora automaticamente eu vou poder estar trazendo então essa lista de professores olha que nós temos lá pessoal nós temos uma lista de professores não temos aqui é uma lista de professores então porque olha só tu olha aqui ó aqui ó lista de professores certo vejo que aqui eu tenho eu tenho três se eu quero só listar um deles é muito barbada basta só vir aqui e dizer eu quero que ele me retorne o primeiro da minha lista certo certo é só isso e aqui navio aqui eu vou mandar retornar esse professores pronto então de professores o primeiro da minha lista ou seja você sabe que começa no com o índice 0 né pessoal então o primeiro da minha lista é o 0 segundo é 1 o terceiro 2 e assim por diante então agora o que é que nós temos que fazer a gente já criou o controle a gente já criou o model certo agora a única coisa que não tem que fazer é povoar listar esses dados lá dentro da minha viu só que veja que eu não tenho uma viu aqui pro lista 1 certo não tenho ele se você vier aqui e rodar essa implementação aqui até vou fazer o seguinte ó né eu tenho esse professores aqui eu já vou colocar esse home professores lá no meu global aqui certo eu vejo aqui em vez de home aqui eu vou botar não eu vou fazer melhor eu vou adicionar esse professores lá dentro do nosso do nosso da que tá aqui da viu aqui layout e dentro do nosso layout aqui vamos colocar aqui e contra o c aqui o nome professores professores certo então aqui tá o index professores aqui tá por default ele chama o index né então vamos ok um deixar o index aqui ok aparece aqui a professores obviamente vai dar vai dar erra porque porque eu não tenho o index é mas eu criei um eu criei um lista 1 mas que eu também não tenho o index para esse lista 1 então pro index 1 pro lista 1 também ele não vai localizar conforme já expliquei muito sobre isso em aulas anteriores então agora tem que criar esse nosso lista 1 aqui ok então vamos lá vamos criar esse nosso listão acionar uma view pra ele certo usando o razor ok beleza e usando a master page aqui que é o layout então beleza e veja pessoal pessoal eu nem vou fazer isso aqui ó criando tipado aqui não vou fazer absolutamente nada certo é que eu tenho que professores aqui eu não vou fazer isso eu vou fazer na unha agora com vocês certo a gente já usou bastante esses outros modelos agora vou fazer na unha aqui mesmo pra você está a primeira coisa que eu preciso fazer simplesmente trazer aqui um modo aqui certo preciso passar então aqui eu vou escrever como é que o nome do meu projeto mvc3 então lá mvc3 razer application 2 certo aí eu vou passar então aqui o models olha aqui ó temos aqui o models e aqui então eu vou passar o que que eu quero trazer aqui de modo que eu quero trazer o professores certo beleza então do meu model aqui eu quero trazer aqui o opa não vai ponto e vírgula não é minha filha então aqui não vai ponto e vírgula beleza quero trazer aqui o professores então da minha classe models aqui veja que eu tenho aqui ó professores aqui da minha classe models beleza agora o que que eu quero fazer simplesmente então vamos ver aqui aqui embaixo e eu quero estar povoando essas informações na minha tela ou seja eu quero listar esse professor nesse caso aqui vou trazer um professor lista daqui um professor lista um professor e aqui então eu vou mandar listar esse um professor vamos usar aqui uma uma tabelinha aqui é bem simplesinha tá pessoal sem nada de demais aqui na tabela vamos abrir uma uma linha aqui para o nosso cabeçalho vamos usar aqui um th aqui agora para o nosso cabeçalho e aqui então vamos colocar então são eu tenho três campos é que é o código do professor código do professor código do professor certo só código aqui deu pra bola código do professor o nome do professor nome do professor e o curso e o curso que esse professor ministra por exemplo tá simplesmente isto agora agora eu tenho terminamos aqui terminamos nosso tr agora que a gente vai fazer pessoal a gente vai abrir uma nova linha aqui certo só para a gente estar colocando o que a gente vai colocar então agora o um elemento lá da minha base de dados então a gente vai abrir então uma coluna aqui certo td opa td aqui e aqui a gente vai simplesmente colocar então agora um o meu item lá da minha classe tá então aqui simplesmente o que que nós vamos fazer a gente vai dar aqui um html aqui ponto display for é que é o display for e aqui pessoal eu vou colocar simplesmente o que que eu quero estar buscando lá então eu vou dar o nome aqui de prof código certo isso aqui pessoal inclusive isso aqui tu poderia colocar qualquer outro nome vou botar aqui esse nome só para ficar mais claro que daí tem que usar o mesmo nome aqui que tu botou e agora sim tu vai buscar lá o elemento prof código certo então aqui tu bota qualquer nome isso aqui é só um parâmetro para quiser depender do da da do tamanho da aplicação se tu precisasse chamar esse cara tu poderia estar chamando por esse nome aqui certo mas esse aqui não importa esse nome aqui que é o mesmo que esse poderia qualquer coisa que bosta de cavalo ponto código poderia certo ele ia pegar certo desculpem eu é a única coisa que me veio na minha cabeça não estou muito cabeça muito fértil para para coisas né vamos lá outro demais né outro exagerado aqui curso e aqui curso tá é curso beleza ok tá feito isso aqui agora a gente já pode estar visualizando as uma vez é uma vez que nesse caso aqui está preparado para estar apenas um isso aqui ó lista um certo ao invés de que isso aqui é apenas para estar um um dos meus elementos então vamos rodar isso daqui vamos lá o cara está carregando ainda aqui como vocês podem ver aqui agora carregou certo vou voltar para cá lista um deixa eu rodar aqui a pronto já listou um opa só que trouxe para todos ele trouxe o 111 deixa eu ver que eu esqueci aqui tá claro né que eu botei tudo esqueci de renomear aqui ó prof prof nome e prof curso ok então agora ok vamos rodar aqui a minha implementação profissão ok professores é só que dentro de professores eu tenho o lista 1 né li 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 opa lista 1 vamos lá a beleza pura pessoal aqui ó vejo que listou um aqui perfeitamente para nós né eu fico preocupado que não quase não tá dando erro net isso me deixa realmente meio é que é que é tão fácil como é que vai dar erro no troço tão simples desse né então toda a camada mvc aqui funcionando vejo que se viesse aqui no controle de sessão eu não quero o 0 eu quero o 2 então o que queria aparecer então iria aparecer aqui vejo que não deixar ele carregado aqui ó carregou eu vejo que aqui eu tenho o 1 eu vou atualizar agora essa minha página aqui certo atualizou eu trouxe o 2 que é o terceiro que é o delphi certo então conforme está aqui onde é que tem aqui conforme nós temos aqui no nosso professor esclude o o 2 que é o delphi certo pessoal que mamão com açúcar em pelo amor de deus bom agora próxima vídeo aula nossa já deu mais de 12 minutos então na próxima de aula a gente vai implementar um estar todos tá bom um abraço até mais tchau e aí e aí